Olá, seja muito bem-vindo, eu sou Jesus Mosquera e o STJ Notícias está no ar. Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça decide que desembargador não poderá ser julgado por juiz vinculado ao mesmo tribunal. E você vai acompanhar uma entrevista com o advogado Diego dos Santos Vicentini Ribeiro. Ele fala sobre os direitos dos consumidores na hora de acionar o seguro do veículo. E ainda, a empresa de tabaco não terá de recolher imposto sobre mercadoria roubada. O STJ Notícias começa agora, conectado a você. Nós começamos esta edição do STJ Notícias com uma decisão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça. Por maioria, foi decidido que desembargador não poderá ser julgado por juiz vinculado ao mesmo tribunal. Os ministros entenderam que, ainda que o crime não tenha relação com o cargo, tratando-se de ré ou membro da magistratura, a prerrogativa de foro não se justifica apenas para que o acusado possa exercer suas atividades funcionais de forma livre e independente, pois é preciso também que o julgador possa reunir as condições necessárias ao desempenho de suas atividades judicantes de forma imparcial. Para a Corte Especial, a manutenção da competência no STJ não é privilégio do julgador ou do acusado, mas uma condição para que se realize justiça criminal. O caso julgado envolve um processo contra um desembargador do Tribunal de Justiça do Paraná, denunciado por ter agredido fisicamente com um soco uma dona de casa, causando lesões corporais depois que ela reclamou que o magistrado despejou entulho em um terreno próximo à residência dela. Em seu voto, o relator, ministro Benedito Gonçalves, disse que ser julgado por juiz com duvidosa condição de se posicionar de forma imparcial violaria a pretensão de realização de justiça criminal de forma isonômica e republicana. A empresa de tabaco não terá que recolher imposto de carga roubada. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. A empresa Felipe Morris Brasil teve uma carga de cigarros roubada após sair da fábrica e a discussão era se incidia ou não na mercadoria, o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados. Foi alegado que apenas com a efetiva entrega do bem ao comprador, a operação ganha relevância econômica capaz de gerar tributação. Em 2010, a segunda turma havia negado o pedido de desconstituição do IPI por entender que o fator gerador do tributo seria a saída da mercadoria do estabelecimento industrial. Para a turma, o roubo ou furto é um risco característico da atividade industrial e o prejuízo pela falta de pagamento do imposto não poderia ser transferido para a sociedade. Ao analisar os embargos de divergência na primeira sessão do STJ, o ministro relator, Napoleão Nunes Maia Filho, apontou que a controvérsia foi superada nas turmas de direito público do tribunal, que passaram a considerar que a operação de mercado não é concretizada caso a mercadoria seja roubada após sair da fábrica. Assim, os ministros consideraram que não há também o fato gerador do IPI. Por unanimidade, a primeira sessão decidiu pela desconstituição da dívida tributária da empresa. A terceira turma do STJ decidiu que, em caso de morte de herdeiro testamentário, a partilha da cota remanescente deve ser dividida igualmente por herdeiros legítimos e testamentários. Entenda o caso. No direito das sucessões, existem dois tipos de herdeiros, os legítimos e os testamentários. De acordo com o Código Civil, se o falecido não deixar testamento, a sucessão será exclusivamente legítima e os herdeiros serão aqueles descritos na lei. Os herdeiros necessários são os ascendentes, descendentes, cônjuge, barra, companheiro. O companheiro vindo por decisão do STF. E além deles, eu tenho ainda que acrescentar os colaterais. Quem são os colaterais? São os irmãos, os tios e os sobrinhos. O caso analisado pelos ministros da terceira turma teve origem em Minas Gerais e envolve uma mulher que faleceu sem deixar herdeiros necessários, pais ou filhos. E por isso, dividiu em testamento todo o patrimônio, igualmente para os dez sobrinhos. Mais um deles morreu antes da testadora. Durante a partilha de bens, o irmão da falecida tentou excluir os sobrinhos do direito de receber a cota remanescente. Ele alegou ser o único herdeiro legítimo vivo e, por isso, deveria receber integralmente a cota do sobrinho falecido. Em primeiro e segundo grau, os juízes entenderam que a partilha da cota remanescente dos bens deveria ser feita de forma igualitária entre todos os herdeiros. O irmão recorreu ao STJ, onde o ministro relator, Vilas Boas Cueva, lembrou que, além de herdeiros testamentários, os sobrinhos são herdeiros por proximidade de parentesco, da herança que cabe à falecida mãe, e, por isso, herdeiros legítimos por representação. Diante disso, o relator disse ser inviável o argumento do irmão de que ele seria o único herdeiro legítimo na linha colateral. Para o ministro, o entendimento do tribunal de origem está correto, no sentido de que tanto o recorrente quanto os sobrinhos fazem jus a um décimo dos bens, em decorrência de não se realizar o direito de acrescer. Os ministros negaram o recurso do irmão por entenderem que, não havendo impedimento legal, os herdeiros testamentários participam também como herdeiros legítimos na mesma sucessão hereditária. No momento em que teve o falecimento desse sobrinho, esse valor, esse um décimo, ele foi para o monte. E, nesse monte, eu vou ver quem são os demais herdeiros que aparecem por ali. Como, além desse irmão, ela tinha também outros irmãos falecidos, eles, então, recebem por representação. O STJ Notícias vai para um rápido intervalo e, na volta, você acompanha a entrevista no estúdio e a reportagem especial sobre seguro de veículos. Eu volto em instantes. Não saia daí! O mundo moderno gira em torno da velocidade da informação que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza duas publicações diferentes com o objetivo de divulgar a jurisprudência do Tribunal, o Informativo de Jurisprudência e o Jurisprudência em Teses. Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br, clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação, ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses, um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acordos e decisões monocráticas do Tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito, ou fazer uma pesquisa livre por assunto. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. O STJ Notícias está de volta. E você vai acompanhar agora uma reportagem especial sobre seguro de veículos. Quando o motorista se envolve em um acidente de trânsito e precisa acionar o seguro, ele tem direito de escolher onde deseja consertar o carro. Mas e se a oficina de confiança do cliente não estiver credenciada na seguradora? O que fazer? Para falar sobre o assunto, eu recebo aqui no estúdio o advogado Diego dos Santos Vicentini Ribeiro, que vai responder as perguntas recebidas pelas redes sociais do Tribunal. Muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite. Antes de iniciarmos nossa conversa, eu convido o senhor, e você que está nos assistindo, acompanhar uma reportagem especial sobre esse assunto. Pelo retrovisor, João viu o perigo se aproximar. Estava chovendo e eu olhei no retrovisor que tinha um carro de zigue-zagueando na pista. Ele entrou na minha frente e, mesmo assim, pegou ainda na lateral do meu carro, e um pouco na frente e um pouco da lateral. O outro motorista fugiu. João teve que pagar sozinho o conserto do carro. Ele pensou em acionar o seguro, mas desistiu. A franquia estava no valor aproximado de R$ 1.800. Eu fiz três orçamentos particulares e em uma das indicações de um tio meu, acabei fechando o serviço. Pelo preço, a diferença grande de preço, eu preferi fechar nesse particular. Mesmo se o João Paulo optasse por acionar o seguro, ele poderia consertar o carro com um funileiro já conhecido. A livre escolha é garantida por lei e não depende de a oficina de preferência estar credenciada na seguradora. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, a operadora do seguro é obrigada a custear o serviço na oficina de confiança do cliente. O entendimento do STJ decorre do julgamento de um recurso interposto pela MAFRE Seguros. A MAFRE recorreu ao Superior Tribunal de Justiça para tentar reverter as decisões de primeiro e segundo graus. A empresa havia sido condenada a apagar o conserto de um veículo em oficina de confiança de um segurado. O local não estava na lista da MAFRE. No recurso julgado na terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, a decisão foi mantida. O relator no STJ, ministro Vilas Boas Cueva, destacou que, apesar da negativa da seguradora em custear o serviço, o conserto foi realizado. No caso julgado no STJ, o segurado pagou a franquia diretamente à oficina de confiança. A franquia nada mais é que você pagar parte do sinistro. O presidente do IBEDEC, Instituto Brasileiro de Estudo e Defesa das Relações de Consumo, explica que se o contrato com a seguradora tiver uma cláusula que proíba a livre escolha, o segurado pode contestá-la. O fato de ter uma excludente e você ter uma negativa de uma excludente não é a última resposta. Porque pode ser que essa cláusula dessa excludente seja uma prática abusiva quanto ao consumidor. O ministro Vilas Boas Cueva acrescenta que a livre escolha da oficina é garantida por norma da SUSEP, Superintendência de Seguros Privados. Outra questão abordada no julgamento da terceira turma do STJ está no artigo 286 do Código Civil. O artigo prevê que um credor pode ceder a terceiros o crédito a que tem direito. No caso julgado pelo STJ, o dono do carro assinou e entregou um termo de sessão de crédito ao proprietário da oficina. O documento permite que seja cobrado posteriormente da seguradora o valor do serviço. Sobre essa situação, o relator ressaltou. Verifica-se, assim, que o termo firmado entre a oficina e o segurado se enquadra, de fato, como uma sessão de crédito, visto que este, na ocorrência do sinistro, possuía direito creditório decorrente da apólice securitária. O ministro faz uma ressalva. Tal direito é transmissível pelo valor do orçamento aprovado pela seguradora. Está claro que o direito da oficina não credenciada de cobrar da seguradora o valor pelo serviço prestado existe. Mas, na prática, isso pode ser muito difícil, como afirma o seu Newton, dono de uma funilaria em Brasília. Mandei nota fiscal, mandei tudo, todas as exigências que eles pediram e tal. E nunca ligava lá, nunca tinha um cheque, nunca fazia o depósito em conta da empresa. E tinha aquela enrolação, assim. E foi, foi tempo, foi tempo. Aí foram seis meses. Então, para comentar esse assunto, aqui com a gente no estúdio, o advogado Diego dos Santos Vicentini Ribeiro. Doutor, essa situação do seu Newton, funileiro, que está correndo atrás da seguradora para conseguir esse dinheiro, né, referente ao conserto do veículo. Existe alguma via judicial que facilite isso para ele? É, justamente isso, Jesses. Como foi dito na reportagem, o STJ já reconheceu pela sessão de direito que o funileiro ou a oficina que venha a prestar um serviço possa, posteriormente, entrar judicialmente para ter o valor do conserto efetivamente realizado, pago a batido o valor da franquia que foi pago a ele e que deveria ter sido pago à seguradora. Mas há essa possibilidade da sessão de crédito. A gente tem algumas perguntas enviadas pela internet. Convido o senhor a acompanhar aqui no telão com a gente. A primeira chegou pelo Twitter. Alisson Rabelo pergunta, pontuação em CNH poderia reduzir o cálculo dando descontos na renovação do seguro do proprietário? Então, o que ocorre? O seguro de veículos, como qualquer outro contrato de seguro, ele é um contrato de adesão em que se assume o risco. A partir do momento que a seguradora está observando quais são as circunstâncias daquele caso, daquele bem e do segurado em específico, se é homem, se é mulher, qual é a idade que tem, coisas como a pontuação da CNH, tendo várias multas decorrentes ou não, ela pode ser prejudicial ou benéfica para o segurado também. E a seguradora está no direito dela de cobrar mais por isso. Está, realmente por ser um contrato de risco. Então, com maior for o risco, maior tem que ser o valor cobrado pela pólice. A gente tem mais algumas perguntas enviadas pela internet. Novamente aqui no telão, Felipe e Ana Ferneck. O segurado pode responsabilizar a corretora de seguros caso atrase o pagamento da pólice e esta seja cancelada? Imaginamos aí a situação da corretora assumindo a função de enviar o boleto para esse segurado, né? Isso, exatamente isso, Jesus. Na verdade, essa é uma dúvida bastante comum que muitas vezes a seguradora deixa de enviar um boleto por segurado por erro mesmo, erro administrativo por parte dela e sem sequer interpelar o segurado da mora, ela rescinde o contrato. Essa atitude, essa conduta já foi considerada, inclusive pelo STJ, como uma conduta ilegal. O próprio Código Civil, ele considera que diante de uma mora do devedor, esse deve ser interpelado antes de que haja a rescisão do contrato. A título de advertência. Isso, a título de advertência. Porque muitas vezes o devedor sequer sabe que ele está em dívida, que ele está em débito com a seguradora. Ainda mais no caso de um consumidor, que a gente sabe que na atualidade, você não olha a sua caixinha de correio todo dia, você olha o seu e-mail, mas a caixinha de correio não. E muitas vezes deixa de pagar um boleto, deixa inclusive de receber esse boleto. Então, realmente, se ele sequer vai ser interpelado por meio de uma ligação, por qualquer outro contato que seja, o contrato não pode ser rescindido. Próxima pergunta, aqui no telão agora, do Célio Bevilacqua. Chegou pelo Facebook. A cláusula restritiva é legal, visto que restringe o uso de veículos segurados a condutores menores de 25 anos? Então, como dito, o contrato de seguro é um contrato de adesão. Normalmente, o fornecedor é que determina quais serão as cláusulas desse contrato. E a cláusula restritiva, ela avalia o risco. Por meio de estatísticas, foi constatado que menores de 25 anos, quanto mais recente tirar da carteira, até por inexperiência mesmo, mais chances são da ocorrência de um sinistro. Portanto, é legal, de acordo com o tanto que não seja abusiva essa cláusula. Se o segurado omite que alguém ali na casa tem menos de 25 anos, alguém que more com ele, o que pode acontecer com ele? Nesses casos de omissão, não só desse, mas se o segurado contrata um seguro que seja só para ele e, posteriormente, a esposa ou o filho pegue, esse tipo de conduta, e ocorra um sinistro, claro, esse tipo de conduta pode chegar a inviabilizar aquele contrato, inviabilizar o pagamento por parte da seguradora. Ela não vai cobrir aquele risco, porque aquele risco não estava determinado no contrato. Pensando em um contrato de um ano, se lá pelo sexto mês ele passa a morar com alguém que tem menos de 25 anos, se enquadra nesse perfil, ele precisa avisar a seguradora, obviamente, e a seguradora pode cobrar a diferença pelo risco que está assumindo nesse seguro? O ideal é justamente isso, que em casos como esse haja a comunicação à seguradora, porque, senão, vai ficar evidenciada má fé por parte do consumidor, por parte do segurado. E a seguradora pode ou não cobrir aquele risco, efetuar um novo contrato, ou deixar como está e assumir o risco daquela situação. Última pergunta enviada pela internet. Essa chegou pelo WhatsApp. Rosângelo Antônio Muraro, de Caxias do Sul. Posso ter dois beneficiários cadastrados como titulares de seguro de veículo? Ali, entre parênteses, ele acrescenta. No caso, eu e minha esposa temos um veículo e os dois dirigem diariamente em horários distintos. E aí, doutor? Então, conforme a gente já havia conversado na situação anterior, é possível, sim. Um determinado seguro pode abranger dois, três, até quatro condutores de acordo com a situação dos condutores. Se for, no caso, marido e mulher, o seguro vai avaliar qual é o risco daquela situação. Pode ser ainda acrescentado um filho que acabou de completar 18 anos, 19 anos. O importante é que esses fatos sejam sempre comunicados à seguradora de modo a não haver, como na situação passada, do menor de 25 anos pegar o carro, não estar segurado no contrato, ocorreu sinistro e aí vai realmente haver a negativa por parte da seguradora. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. E o programa vai para mais um rápido intervalo. Na volta você vai ver. STJ cedia lançamento do anuário da Justiça Federal 2019. A gente volta já. Informação precisa, segura, confiável e direto da fonte. Na página da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, você encontra tudo isso e muito mais. Para acessar, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br e clicar em Jurisprudência. No link Legislação Aplicada, você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal. Isso mesmo, aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do tribunal. Já no índice remissivo dos recursos repetitivos, estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos que já tenham sido publicados. Organizados por ramos do direito, você também pode consultar em Pesquisa Livre. A página da jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do tribunal. Você pode pesquisar por temas, pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas ou por pesquisa livre. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Estamos de volta com o STJ Notícias. O ministro Antônio Carlos Ferreira negou o pedido de admissão de Amicus Curi em recurso que discute a posse do Palácio da Guanabara. Amicus Curi é uma pessoa ou entidade que participa de determinado processo com o objetivo de apresentar a opinião sobre o assunto debatido em tribunal. No caso analisado, o pedido para se tornar Amicus Curi foi feito pelo Instituto Cultural Dona Isabel I, a Redentora, Sociedade Civil de Natureza Cívico-Cultural Sem Fins Lucrativos. O processo, conhecido como o mais antigo do país, discute a posse do Palácio da Guanabara, antiga residência da Família Real e atual sede oficial do governo do Rio de Janeiro. O recurso especial está na relação de processos previstos para serem julgados pela quarta turma do STJ no dia 27 de novembro. O Instituto Cultural que queria participar do projeto tem por finalidade principal promover, orientar, coordenar, financiar iniciativas voltadas para ampliar o conhecimento do público em geral em relação aos movimentos abolicionistas do Império do Brasil, enfocando principalmente a memória da princesa imperial regente Dona Isabel, dita a Redentora. Na decisão que negou o ingresso da associação no processo, o ministro Antônio Carlos Ferreira reconheceu o papel do Instituto, que, segundo ele, exerce importante atividade de divulgar e incentivar a cultura. No entanto, o ministro entendeu que não cabe à entidade defender eventuais direitos patrimoniais de descendentes da princesa Isabel. Superior Tribunal de Justiça fixa teses sobre cobrança judicial do IPTU. Os ministros da primeira sessão entenderam que a contagem do prazo de prescrição da cobrança judicial do IPTU é o dia seguinte ao vencimento e, portanto, a Fazenda não pode ajuizar a execução fiscal, embora a dívida passe a existir a partir do envio do carnê para o endereço do contribuinte. O colegiado também decidiu que o parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa suspensiva da contagem da prescrição. De acordo com o relator, ministro Napoleão Nunes Maia Filho, o parcelamento não constitui causa de interrupção da prescrição, já que existe a exigência legal de reconhecimento da dívida por parte do contribuinte. As teses foram fixadas sobre o rito dos recursos repetitivos. Por isso, vão servir de base para julgamentos sobre o tema em todos os tribunais do país. O Anuário da Justiça Federal 2019 foi lançado no Superior Tribunal de Justiça. A publicação traz o perfil dos magistrados e dados estatísticos que mostram o desempenho dos tribunais federais do país. Mais que um resumo das decisões, o Anuário da Justiça Federal é um raio-x do Judiciário brasileiro. Operadores do direito e a sociedade como um todo têm à disposição uma publicação completa sobre os acontecimentos de cada ano nos tribunais regionais federais e nos tribunais superiores. Esse anuário, ele todo ano mostra os principais julgamentos, os perfis dos magistrados, como têm sido as decisões, o número de decisões, quantidade e qualidade. E isso mostra o quanto o Judiciário vem trabalhando no nosso país. Nós temos, a partir do anuário, uma fonte de pesquisa riquíssima para todos os advogados e advogadas brasileiros. É uma publicação especializada, técnica, de grande valor para os que lidam com o direito e também para o público em geral, porque confere uma radiografia muito perfeita acerca do funcionamento do Judiciário brasileiro. Essas publicações, elas são muito importantes porque elas fazem uma síntese do pensamento médio dos principais tribunais do Brasil. E, além disso, permitem uma visão dos magistrados que atuam nesses tribunais. Esta é a sétima edição do anuário. Nela estão os perfis de todos os 138 desembargadores federais e das 45 turmas em que atuam. O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal também fazem parte do conteúdo da publicação. Uma novidade neste ano é a versão em inglês. É uma referência para todos aqueles que querem se informar sobre o Judiciário brasileiro, tanto os estudiosos brasileiros, que são muitos, como também os estrangeiros que se dedicam a se informar sobre a nossa justiça. Para o presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha, o anuário da Justiça Federal amplia a transparência sobre os magistrados e suas decisões. A sociedade brasileira precisa saber quem é quem, como julgam os juízes de todas as cortes, em especial das cortes superiores, do Supremo, do Superior Tribunal de Justiça. Portanto, o anuário faz com que os juízes, principalmente os juízes das cortes superiores, sejam conhecidos. Isso colabora e aumenta a transparência. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que beneficiária com mal de Parkinson tem direito a home care, ainda que não esteja previsto em contrato. A operadora de plano de saúde havia negado o serviço, pois não há esse tipo de cobertura no contrato. Mas o entendimento dos ministros foi de que ela deve receber o tratamento conforme foi prescrito pelo médico, uma vez que este seria o único meio pelo qual a beneficiária de 81 anos conseguiria uma sobrevida saudável. A relatora do caso, ministra Nancy Andrigue, considerou ainda os 34 anos de contribuição da idosa para o plano de saúde e a grave situação com consequências que agravam ainda mais o quadro dela. Em outro caso julgado pela terceira turma, os ministros condenaram uma transportadora a indenizar em R$ 170 mil uma cliente cuja carga foi roubada em São Paulo por considerar que não foram adotadas medidas de segurança condizentes com os riscos da operação contratada. Para o colegiado, o alto valor da carga impunha à empresa a obrigação de adotar outras cautelas, além de realizar transporte por uma rota em horário movimentado, providência que, em circunstâncias diversas, poderia ser suficiente para afastar a responsabilidade da transportadora diante do roubo. E o STJ Notícias termina aqui. Na semana que vem, novas decisões dos ministros do Tribunal da Cidadania. Você participa do programa enviando sugestões de temas ou perguntas por meio da página do STJ no Facebook, pelo Twitter ou por uma mensagem no WhatsApp. E ainda acompanhe o que acontece no Tribunal pelas redes sociais e pela nossa página na internet. Obrigado. Eu te vejo na próxima semana. Tchau.